Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base logística 2.0. Deu tudo certo, tá tudo ok, por enquanto as coisas estão funcionando, tá tudo bem. Nas outras bases, Aguela e Gazeirão ainda não tenho base, mas aqui já consegui baixar o estresse, tá com 2% ali, mas já consegui baixar, fiz aqui a área da comida, deixa até construir aqui o cabo, vai ficar por aqui, tá repondo já essa comida aqui, então ele já tem onde comer, tá tudo certo. Aqui eu tenho um pouco comestível, não, comestível menos cogumelo, né? Comestível menos cogumelo, cogumelo normal, aqui, aí beleza, aí o cogumelo vai pingar aqui, esse braço vai colocar ele aqui dentro e tal, e aí o ciclo retorna. Depois eu tenho que subir essa churrasqueira, mais um bloco, pra eu poder deixar disponível esse bloco aqui pra pôr uma saída dessas aqui de transporte, ó, porque pra começar a produzir a resina, a comida tem que cair aqui, ó, tá aqui, aqui ou aqui, eu acho, acho que não tem que ser exatamente no meio não, pode ser qualquer um desses três blocos aqui da frente da árvore, ela puxa a comida e transforma em resina, né? Mas não é esse o objetivo de hoje, o objetivo de hoje é no asteroide principal, por incrível que pareça. Eles perceberam ali, quem é mais atento aí, né, aos detalhes, percebeu ali que eu tô com 17 toneladas de minério de ferro, né? Pô, Marcelo, você não tinha ferro nenhum e você aparece nesse episódio cheio de ferro? Calma, jovem gafanhoto, aqui, ó, onde tá vindo o ferro. Ainda tô escavando ainda, mas já escavei um monte de ferro já aqui que eu coloquei pra escavar e eles já estão trazendo pra cá. Ah, acabou de entregar, ó, acabou de entregar mais 800 quilos e tô mandando tudo pra lá. Então já consegui juntar lá 17 toneladas lá que a gente vai usar bastante agora minério. Aí, vou usar bastante minério aqui agora. É, o que que eu vou fazer aqui? A gente vai trabalhar hoje no espaço. Olha aí, quem diria, hein? Depois de tanto tempo voltamos ao espaço. É que no Jara deu um pouquinho de trabalho, né? Marcelo, o que que você vai fazer? Hoje nós vamos começar a dar uns tiros aí pro espaço, né? Vamos trabalhar hoje com o lançador interplanetário. Só que o lançador interplanetário, ele tem um detalhe, ele funciona com rádio-raios, né? Ele precisa acumular rádio-raios pra enviar, ele trabalha com energia elétrica e rádio-raios, né? Trabalha com os dois. Ele gasta 240 watts ali e ele gasta rádio-raios também, produz uma quantidade de calor até considerável. Tá, beleza. O que que você vai fazer, Marcelo? Vamos lá. Vamos aos poucos. O lançador, ele precisa receber a carga ali naquele bloquinho ali, ó. Nesse bloco aqui ele precisa receber a carga. Então isso significa que o tiro tem que bater aqui, tá? O tiro tem que bater aqui. Esses equipamentos espaciais, tá? Esse daqui, ó, o lançador interplanetário, o farol, que é onde... Não, o farol não conta, que o farol, ele tem a temperatura de sobreaquecimento, sim. Aqui, ó, na radiação, o gerador de rádio-raios e o refletor não conta, né? Porque ele não gasta energia. Eles, tanto o gerador de rádio-raios quanto o lançador interplanetário, eles não têm temperatura de sobreaquecimento. ou seja, eles esquentam até derreter, tá? Esquentam até derreter o material que você construiu ele. Então, já fica anotado aí. Então o que que a gente pode fazer? A gente pode, sim, construir, por exemplo, um gerador de rádio-raios, por exemplo, aqui de... vai, de obsidiana, que tem uma temperatura de sobreaquecimento aqui, das que a gente tem aqui, desculpa, sobreaquecimento não, uma temperatura de fusão que a gente tem aqui dos materiais, acredito que seja uma das mais altas. Perde pra cerâmica, né? Não, não perde pra cerâmica, só que a cerâmica demora muito mais pra aquecer. Tá? Então a gente consegue aquecer durante muito mais tempo, com uma temperatura ali próxima, né? Porque a cerâmica, o ponto de fusão dela, vamos ver aqui na wiki aqui, só pra gente não falar besteira. Cerâmica, aqui, ó, o ponto de fusão da cerâmica. 1.850, vai. 1.850, ela vira magma. Já a obsidiana... Já a obsidiana, ela tem um ponto de fusão de mil graus a mais. Porém, se você prestar atenção, o calor específico da obsidiana é 0.2, tá? O da cerâmica, aqui, ó, o da cerâmica, ó, é 0.84. Aí, então, ela tem mais de... é 4 vezes mais calor específico do que o... Então, aqueles mil graus não faz muita... não faz diferença entre a cerâmica e a obsidiana, né? Então, isso significa que a obsidiana, ela vai aquecer muito mais, Só que ela vai aquecer muito mais rápido, tá? Já a cerâmica, ela vai aguentar mil graus a menos, só que ela vai demorar um tempão pra aquecer, tá? Isso, é claro, se você não quiser resfriar. Você tem essa opção de não querer resfriar. Tá, Marcelo, tá bom. Falou, 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 mas o que você tá querendo aprontar aí? O que eu tô querendo aprontar é o seguinte. É... esse equipamento aqui, ele vai carregando, né? Coloco ele aqui, ó, aí eu conecto ele na energia, ele vai puxando, né? O... a radiação que tem em volta, nesse ponto aqui, ó, é esse local, É tipo um painelzinho solar, mas só que ele capta a radiação, né? É... e quando chega a 50, ele dispara automaticamente. É assim que ele funciona. Só que tem uma mecânica interessante nos rádio-raios, que é o seguinte. Toda vez que o rádio-raio não entra no local onde ele vai se armazenar, toda vez que ele bate numa estrutura, ele descarrega uma quantidade absurda de radiação no local. Tá, então a gente vai dar uma... fazer assim, uma abusadinha dessa mecânica, né? Você vai aprontar, Marcelo. Deixa eu tirar esse cara daqui, primeiramente. Eu vou fazer esse cara mais ou menos aqui, ó. Caramba. Mais ou menos nessa posição. E aí eu vou colocar mais um aqui. Assim. E eu vou colocar agora o outro invertido. Vou fazer um pouco mais pra baixo. Pera aí. Pera aí, acho que eu tô fazendo besteira. Vamos lá. Vou fazer isso aqui. A altura que eu vou fazer. Eu ainda não testei, tá? Ah, isso aqui que eu tô fazendo. Na verdade eu testei, mas eu testei no debug, e no debug tudo aceita, né? Caixinha de areia ali. Todo mundo é feliz. Quando vai pro jogo mesmo... Ó, vou colocar ele aqui, ó. Não. Aqui, ó. Mais espaço ali. Depois, se a gente quiser resfriar, a gente pode jogar um líquido lá dentro. É assim, ó. Aí, beleza. Aí, aqui. A ideia é essa aqui, ó. Eu vou colocar o gerador de rádio-raios. Cabe três, né? Cabe. Aqui ele vai funcionar. Vai ficar dois pra baixo. Na verdade, aqui, né? Aqui e aqui. O problema de eu fazer assim, é que se depois eu for jogar algum líquido aqui, eu tenho que jogar um líquido que não segure radiação, né? Que não impeça a radiação de passar. Vocês estão vendo que aqui a água, ela impede a radiação de passar, ó. Depois a gente tem que trocar provavelmente por um... Provavelmente lixo radioativo, né? Assim. E o outro aqui, ó. Na verdade, os dois da ponta... Besteira, desculpa. Assim. Aí. Esse aqui vai ficar... Eu também coloquei material errado, né? Esses dois... Falta cerâmica. Ficar assim. Esses dois vão ficar assim. Esse aqui vai ficar assim. Qual que seria o outro material aqui? Seria... Ahn... Eu acho a ig, né? Eu faço mais cerâmica e troco. E esse aqui vai ficar assim, ó. Aí. Essa é a ideia. Vai subir isso aqui um bloco. Dois blocos, na verdade. Certo? Vou entender. Afinal, vocês vão entender. Espero que funcione, né? Pode ser de... Um bloco mesmo. Beleza. Como é que isso aqui tem aqui? É bom sempre usar isso aqui na... Na... Na força máxima aqui, né? No... No... No cabo onde tá o... O seu backbone, né? O seu cabo aí que... Perencia toda a sua eletricidade. Não é muito bom ficar colocando isso aqui. Separadinho. A não ser que você tenha um esqueminha isolado, né? Só pra você dar aqueles tirinhos, assim, de vez em quando. Ok. Aí aqui... Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma automação nesses caras aqui. Como é que funciona a automação do gerador de rádio-raios? Ela funciona da seguinte maneira. Se o sinal de automação estiver desligado, ele só não atira, tá? Mas ele continua captando raios, tá? Ele continua captando os raios. A gente vai, a princípio, deixar ele desligado. A gente vai deixar ele desligado. Deixa eu aumentar a velocidade aqui, né? Não tem por que tá tão lento assim. Bom, a gente vai dar essa prioridade aqui. Fazer isso aqui, ó. E... 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 Acertou. Fez por enquanto, tá bom, né? Vamos deixar ele desligado. Então... Liga o botão. Beleza? E a gente vai ficar acumulando um tempinho aqui. Tem um motivo pra ficar acumulando. Tá? Isso aqui... Dá até pra colocar mais alguns lançadores aqui, ó. Porque o nosso foguete ali embaixo, ali a gente nem tá usando tudo isso de foguete, né? Porque a ideia da série era utilizar os foguetes pra fazer as transferências, né? Agora... Mio, né? Inclusive, deixa eu até desconstruir esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Como é que a Jana tá lá no espaço? Pesquisando. É a última pesquisa, né? Ó, é a última pesquisa. Já tá finalizando, já. Tô tentando entrar na área de pesquisa aqui, tá? Por isso, dá essa travada aqui na tela. Vou ver... 340... É isso mesmo. É a última pesquisa. É o propulsor, a rádio raios. Olha aí, ó. Beleza. Certo aqui. A gente vai tentar construir nesse episódio um gerador infinito de rádio raios. Não entender. Se der certo, não entender. Se não der, a gente só passa aquela vergonhinha e finge que nada aconteceu. Vamos lá. Lá em Madária, aqui embaixo, já tá pronto já a área que eu vou criar as abetas. Só que as abetas, como vocês sabem, elas precisam... Elas só colocam a casinha quando tá dividido, né? Então... Vai uma porta aqui. Uma porta aqui. Cada dois aqui vai uma porta. É como já explicado no vídeo das abetas, que provavelmente eu vou deixar linkado aí no card. Então aqui eu coloco tudo. Aqui. Uma porta aqui, né? Eu copiei quatro. Copiei quatro, pô. Tô me trolando mesmo. Eu tenho esse material que eu tô com a porta aqui? Eu nem sei, mano. Alguma de ou... Ah, tenho. Alguma de ouro eu tenho. A gente já dá início já ao processo, né? Já devia ter fechado a parte de cima. Depois vai desconstruir. Tô dando uma adiantada aqui, tá, gente? Não vai mexer com isso aqui nesse episódio. Esse episódio aqui é dos rádio-raio. Tô deixando eles construírem lá só. Eu vou dar uma adiantada aqui nessa parte aqui, só pra vocês entenderem. Quem assistiu o vídeo das abetas já sabe o que eu tô fazendo, né? E... Beleza, vamos ver como é que tá lá em fedudo. Tô de preguicinha, né? Ou então não tem traje. Traje sim. Entrando o gás errado aqui. Deveria. De vez em quando entra um dióxido de carbono aqui, porque os duplicantes andam por aqui, né? Nessa área aqui. Andam aqui. Enquanto tá bom. A pressão tá ótima. 3kg de pressão. Perfeito. 14 duplicantes nessa base aqui. Tá ok, né? Ok, vamos voltar lá em Madária. Vamos continuar então, já que nada foi finalizado. Será que a Jana terminou a pesquisa? Ela terminou, ela não tem mais o que fazer no espaço, tá? A outra pesquisa agora é... É atômica. Então... A Janinha já pode voltar já. Eu vou mandar ela... Pra Madária. Colher uma plataforma ali... Virada de ciclo demorada, hein? Aqui o foguete, ó. E eu tirar de qualquer... É na 129 que eu tenho que pousar. Aí desceu lá. Tá dando aqui, ó. Chegou. Aqui a gente troca pra... Todos. Ela vai sair lá de dentro. Saiu. E aqui no interior. Constrói a geladeira. Ou tira as coisas de dentro. Não precisa desconstruir a cama aqui. É só tirar o banheiro. É só desabilitar. Pra ele não ficar vindo usar aqui essa porcaria. Volta lá em Madária. E põe a Jana pra deitar na cama. Minha. Deita aqui. Põe aqui. Ó. Depois vai ajudar ele a construir essa parte aqui de baixo. Tá construindo, inclusive. E a... Até aqui, mas... Apenas. Vá. Pra que a bolupinha é mais rápido, né? Cuidado ali que mandou escavar embaixo do... Ai, Marcelo. Vai escavar aqui ainda não. Baixo. E ali não. E... Vai até o fim. E... Aqui. Olha, ele não deu. Também não vai dar mesmo porque provavelmente vai ser por aqui que eu vou entrar. Né? Esse meio aqui eu vou trocar. Eu vou fazer um esqueminha aqui que eu vou descer por aqui, ó. E aqui vai ser o cantinho que eu vou descer. Vai ser por aqui, ó. Então essa última sala aqui realmente não vai ter. Poxa, uma sala realmente não vai ter. Cadinha? Aqui vai ter um post. E a estratégia é as leite game, né? Isso aqui é... Leite do leite. Aí depois que eu fizer aquela entrada por aqui, aí eu posso fechar essa sala aqui certinho. Porque eles não vão descer mais por aqui, ó. Ok. Volta em fedudo. Aí, boa. Ó, tá vendo? Já tá carregando. Vou ver aqui quantos rádio-raios já tem. Já tem nove, ó. Carregando. E já tem nove também. Como é que eu poderia fazer pra aumentar essa carga aqui? Poderia colocar umas plantas do frio aqui. Na planta do frio, ela funciona no vácuo. Se eu colocar umas plantas do frio aqui, eu carrego isso aqui mais rápido. Mas do jeito que tá aqui, eu acho que eu tô carregando um tiro a cada dois ciclos. É isso mesmo, ó. Vou tentar colocar umas plantas do frio aqui pra ver se melhora. Ela tem um alcance... Cadê? O alcance dela é bom. Pra baixo aqui, ela ainda vai aumentar mais doze embaixo dela. Dezesseis, dezenove. Dezesseis, dezenove. É. Lá. Vou colocar mais uma. Aqui é o bloquinho de horta. Vai dar porque eu coloquei a porcaria do... Mas vou colocar uma plantinha aqui. Isso aqui. Isso aqui já ajuda. Teria que trocar esse bloco aqui pra um bloco de energia. Ok, é ligado ali. Acho que não dá pra pôr aqui. Acho que a tomada é aqui. É, a tomada é aqui. Então eu teria que pôr o bloco aqui, ó. E eu tô usando os blocos a 50k, né? Deixa eu... Pra cá. Eu desconeco isso aqui. Aquela prioridadezinha 10, né? Subir 10. Ó. Vai, planta do frio. Tá, não tem aqui. Tá lá embaixo todas, né? Tem que tirar algumas. Vai tirar três. Só pra dar uma aceleradinha no processo, né? Porque uma planta do frio, querendo ou não, você tem um tiro a mais a cada dois ciclos, né? Hum, eu tô tampando a radiação, eu acho. Eu dei uma tampada na radiação aqui. Pior que aqui eu não posso construir. É, não foi uma boa... Putz, esqueci. O bloco, ele dá uma segurada, né? Na radiação. Tá vendo aqui, ó. Aqui é 11, ó. No bloco é 11 também, mas acima do bloco é 25. Deveria ter dado uma espaçada melhor pra colocar aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse cara aqui. Tá? Tirar. Também. Tem. Também. Presta atenção, tá vendo? É que eu tô falando pra vocês. Quando a gente faz no debug, aí tudo funciona. No debug é... Presta do Kaki, meu amigo, no debug. Aqui e a outra aqui, ó. Pronto, vai ser assim. Aí, acho que agora eu fui um pontinho mais inteligente. Vai ser só duas plantas. Vou dar uma ajudada boa aqui em volta. Continua armazenando, né? A Geohraise. Já tem 25, já foi um ciclo já. Vai aí. Já deve ter desenraizado lá embaixo. Aqui. Essa é 10 mesmo, já pra plantar logo de uma vez. E aqui, cola aqui. Agora eu só não sei se a radiação vai espalhar no vácuo. Eu não fiz esse teste, mas ela espalha, né? Porque no caso aqui tá no vácuo e tem radiação, né? Mas se a gente aumentar 10 pontos de radiação, é muito lucro. Muito lucro. Já a gente aumenta aí quase 50% na quantidade de radiação. Fertilização. Vai funcionar. Só não vai esfriar nada em volta. Beleza. Agora lá embaixo eu vou tirar as sub-10 aqui que eu coloquei pra desenraizar. Aqui. Pode plantar de volta essa aqui. Quebrou o cabo aqui. Por isso que parou a pesquisa. Não. Quebrou. É o cabo esse aqui. Faz diferença. Só não... Tem 26 aqui. Tá responsável. Ah, tá. É o Renato, né? Ah, bom. Deu bom. Vamos ver como é que ficou a radiação. Era 25. Agora é... Opa! 78. É o quê? Deu muito bom. 78. Eu praticamente... Dobrei aqui a produção aqui. Não. Tripliquei. Dobrei. Burro mesmo. Tripliquei a produção aqui de... De... De rádio raios. E agora a gente vai deixar ele acumulando. Tá? Vamos deixar aqui uns... Alguns ciclos. Não. Já tem 50. Já tem um tiro. Eu vou deixar acumular aqui. Vai uns... Deixa eu ver. Uns 5 tiros. 250. Eu vou deixar acumular. Tá? Esse tiro aqui ele vai pra esquerda, né? Ele vai naquela direção. E quando eu for dar esse tiro, eu vou... É... Retirar... A planta do frio ali e construir... A plataforma aqui de lançamento. Então esse vai aqui. Vai aqui. Tudo isso vai até aqui. Qual vai ser a primeira coisa que eu vou tentar enviar pros outros planetas? Comida, né? Rapidinho. Então... Então... O outro vai acumulando ali os rádio raios. Com prioridade 9 aqui. Sub 9. 9 aqui também. Não precisa de tudo isso. Agora eu vou colocar aqui... Os trilhos. Só que os trilhos eu vou ter que comandar direitinho. A princípio eu vou fazer em linha reta porque todos vão ter a sua carga. Só que o complicado aqui de eu fazer o trilho em linha reta... Ó, eu já tô com 26 toneladas. Lembra que eu tava com 17 quando começou o episódio? Agora eu já tô com 26. Se eu fizer em linha reta, ele vai ir abastecendo... Primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Então talvez dividir essa comida fica mais inteligente. Então eu vou fazer assim, ó. Esse aqui é o primeiro... É a primeira tentativa, né? Isso aqui, né? Pra ver como é que a gente se sai. Aqui eu tô... Assumindo, né? Nossa, o que eu fiz aqui? Aqui eu tô assumindo que... Cada um vai dar tiro pra um asteroide. Mas nada impede que todos deem tiro pro mesmo asteroide, tá? E aqui eu posso tanto fechar aqui de uma vez... Né? Pra bater lá no final o tiro. Porque ele respeita a prioridade assim como canos e tubos, tá? Então... Ó. Opa, e aqui? Então se esse aqui atirar pra cá e esse aqui encher... O tiro vai passar direto. E vai encher esse aqui. Quando esse aqui encher, o tiro vai passar direto. Vai encher esse aqui. Quando esse aqui encher, o tiro vai passar direto. E vai encher esse aqui. Tá? Essa é a minha ideia de colocar eles em linha reta assim. Tá? Esse é o macetinho que eu vou usar. Quanto eu já tenho aqui? 98. Eu já tenho quase dois tiros. Ó, 99. O que mais? E agora vamos descer... Essa... Esse trilho... Linha reta. Vou ver pra onde eu posso passar aqui. Posso passar por aqui. Posso passar por aqui. Posso passar por aqui. Aqui eu não posso. Aqui vai dar ruim. Passar por aqui. E... Passar por dentro. Aqui é um saco, mas vamos passar. E aqui... Eu vou retirar... Eu vou retirar... Comida. Caso barrotone, né? Ixi, Maria. Gastei quase todo o meu minério já. Eu preciso de mais um... Desse... Aqui. Mais um desse... Aqui. Eu vou colocar uma ponte. Aqui. Outra aqui. Conecta aqui. Conecta aqui. A princípio é assim. Depois a gente vai alterando. Tem que ligar isso aqui na eletricidade. Certo. Como é que tá a minha produção de barrotone? Deixa eu ver aqui. Tem o... Stuffed Berry. 9.680 calorias. Não. Isso aí é... É o Google. É Berry Sludge ali, ó. 118 mil calorias. O Stuffed Berry é o... É o fruto recheado. Ok. Agora é só aguardar. Acumular lá os rádio-raios. Para a gente fazer os primeiros testes. Beleza? Vamos deixar aqui. Acumular aqui. Já temos quase três tiros aqui. Vou deixar acumular uns cinco tiros. Como eu falei. Beleza? Já já eu volto. Ok. Vamos lá. Passou um tempo aqui. Já acumulou uma quantidade razoável aqui. Rádio-raios. Para a gente pelo menos testar. Já tem 700 aqui nessa ponta. Eu tirei a plantinha do frio aqui. Construí mais um lançador interplanetário. E a nossa... Eu vou mudar aqui para dois quilos, né? A cada dois quilos. E o nosso primeiro teste vai ser em Nojária. Beleza. Cada dois quilos ele vai soltar ali. Só que ele gasta 40 independente do peso, né? Eu coloco aqui. É meio errado isso, né? O certo era diminuir a quantidade. O certo era para dois quilos gastar quatro rádio-raios. Mas beleza, né? Isso aí provavelmente vai ser mudado depois. Então, lá em Nojária, agora, o correto é... Não precisa, tá? Pode cair em qualquer lugar. Mas eu posso colocar um farolzinho aqui, ó. Porque esse farol, ele tem sobreaquecimento. Ele tem dano de sobreaquecimento, tá? Por isso que eu vou fazer ele de aço aqui. E vamos colocar aqui alguns cabinhos condutivos para carregar ele. Pode ser de ferro. Assim. Aumentar essa prioridade aqui de construção. Acho que eu vou tirar essa cama daqui. Que eu não estou mais usando. Porque eles não estão mais se machucando aqui. E vou colocar aqui o abridor de pacote, né? É só carregar aqui. Depois, os próximos usuários tem que botar para carregar essas baterias aqui também. Eu tenho que ligar esse fico aqui, ó. Eu poderia ligar até agora. Para falar a verdade, depois eu só troco, né? Para já ir carregando as baterias. Ela acendeu o farol. Então, agora, os pacotes vão se concentrar nessa área aqui, as entregas. E eu vou colocar o abridor de pacote aqui. Você não precisa ter o abridor de pacote para abrir os pacotes, tá? Você pode abrir manualmente. Só que você vai ter que ir lá e clicar, né? Com o abridor de pacote, ele vai pegar os pacotes automaticamente. Vai mandar para algum lugar. Só que eu tenho que tirar esses pacotes abertos com alguma logística, né? Então, vamos colocar... Conectar aqui, ó. Já vamos conectar aqui na entrada da comida. Que vai chegar a comida aqui, né? Então, ele desce para cá. Ou então, aqui direto, ok? Já passa direto lá para a parte da comida, né? Mas aqui, tanto faz. A comida cai no chão. É que eu vou usar duas vezes, né? Aqui a energia, né? Então, melhor para cá. Melhor para cá. Aí. Vai conseguir construir aqui. Vai conseguir, vai conseguir. E aqui acabou passando a quantidade, né? Então, posso secar aqui manualmente? Posso. Beleza. Aqui ele vai abrir os pacotes quando aparecer algum. Os pacotes, mesmo sendo de 2kg, ele abre mesmo assim, tá? Ele está esperando o pacote de 10kg, mas ele abre de 2kg. Tranquilo, ó. Está vendo aqui, ó? Temperatura de... Ele aquece 500 unidades, né? De temperatura por segundo. Mas como é feito de aço e isso aqui tem quantos quilos? 100kg? Demora um pouquinho, né? Então, está tranquilo. Isso aqui vai durar um bom tempo aqui. Ok. Vamos lá. Vamos para o teste, né? Vamos para o derradeiro. Como eu falei, eu poderia jogar um líquido aqui no chão para evitar que essas coisas aquecessem. Tanto. Mas a água, ela bloqueia, né? A água é um bloqueador de radiação. Então, iria me atrapalhar. O ideal é que eu trouxesse para cá o quê? Daqui de uma área? Lixo radioativo. É isso aqui, ó. Ele não bloqueia a radiação. Pelo contrário, né? Ele ajuda a radiação, né? Então, se eu colocar os tiros lá para ocorrerem dentro de um... dentro da água, provavelmente eu vou ter uma diminuição grande aí da quantidade de radiação gerada. Bom, sem mais falatório, vamos tirar a prova dos nove agora, né? Deixa eu dar um play aqui normal. Eu vou virar esses radio-raios aqui um de frente para o outro para que eles atirem um no outro. Assim, né? Para que o impacto ocorra aqui no meio, né? Aí, aqui, eu coloquei um loop aqui, né? Que é o seguinte. O que é esse loop? Ele vai mandar para cá, né? O radio-raio. Quando eu encher todos, porque ele respeita a prioridade, né? Como eu já expliquei, a prioridade é a mesma. Então, enquanto tiver lugar para entrar, ele vai entrar. Depois que encher, ele passa para o próximo. Encher, passa para o próximo. Encher, eu passo para o próximo. E assim vai. Quando chegar no último aqui, para não bater nessa parede e desperdiçar o raio, eu vou mandar ele de volta para cá. Para ele bater nessa parede aqui e largar o raio aqui, tá? Para largar a radiação aqui. A ideia é criar uma reação em cadeia, tá? Essa é a ideia, beleza? Então, sem mais falatório, vamos ligar esse botão. Vamos dar uma pausa para ver quanto que dá de radiação aqui quando os tiros se chocam. Pausei. 26.774 de radiação no impacto aqui. Isso está me dando... Aqui nesse ponto aqui, ele está consumindo 58. Mas se eu soltar a pausa... Ó, 18.000. Rádio-raiz aqui, ó. 18K. Ele está dando. Ele está me dando praticamente mais um tiro a cada tiro. Eu acho que é isso. Vamos ver. 700. 720. É, ele está baixando ainda um pouco. O certo mesmo talvez seria ser 3 raios aqui para a gente acumular uma grande quantidade. Espera aí. Deixa eu tentar fazer o seguinte, ó. Eu acho que talvez a quantidade aqui seja pouca. Mas se eu colocar mais desses caras aqui... Talvez minha eletricidade não dê, né? Tá, espera aí. Vamos fazer um teste. É que também o raio não está voltando, né? Talvez eu deva deixar acumular um pouco mais. Mas um já está cheio. O outro já encheu também. Olha lá a prioridade, lembra? 400 e pouco. 445. Ele está quase mantendo, ó. Quase, quase. Olha lá, ó. 411. 402. Ele está perdendo 10 a cada tiro, ó. Está perdendo 10 a cada tiro. Então se a gente encher todos... Vamos ver se dá para encher todos e mandar de volta. Porque se eu conseguir mandar de volta para cá, eu vou ter um tiro a mais espalhando radiação aqui. Esses aqui da ponta, eles já estão com 160. Será que vai dar? Só precisa encher esse último lá. Passou direto o tiro. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ah, não deu para dar o último tiro. Ah, não volta. Vocês viram? Não vai voltar. Ele vai parar aqui porque ele vai perdendo distância. Mas beleza, deu para encher todos, né? Deu para encher todos. Então eu sei que... Provavelmente... Então não vai dar para retornar. Eu preciso talvez de mais um. Eu acho que mais um desse aqui é o suficiente, ó. Mais um desse aqui provavelmente é o suficiente. Então eu vou tirar esse botão daqui. Vou desmontar esse botão. Vou colocar mais um cara desse aqui. Obsidiana não. Rocha ígnea. Vou colocar mais um cara desse aqui. E ele vai atirar para baixo. A ideia dele é estourar aqui embaixo. Esse cara vai ficar aqui. Como é que estão minhas baterias? Vamos ver se está dando bom minhas baterias. Ok. As baterias estão aguentando tranquilo. Está à noite. Por isso que elas estão descarregando ali. Eu vou colocar aqui. E começar a carregar isso aqui de volta. E aí no próximo episódio a gente vai fazer outro teste. Mas pelo visto já deu certo. Já deu bom. Pelo visto. Eu estava perdendo 10 radio-raios por tiro. Essa planta do frio aqui eu já nem preciso mais dela. E isso aqui não vai adiantar. Então eu posso deixar o tiro estourar aqui. Não vai adiantar tentar retornar ele. Eu poderia pôr mais um sensor aqui. Mas aí eu vou gastar mais 480 de eletricidade. Aí já começa a ficar meio complicado. Porque a minha única fonte de energia são os painéis. Lembrando que o painel deixa passar radiação. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Está vendo? O painel deixa passar radiação. Então a gente pode colocar mais um painel aqui em cima. Ele não vai atrapalhar o tiro. Não. Vai sim. Não dá para pôr não. Se eu colocar aqui ele vai bloquear o tiro aqui. Aqui eu vou deixar desligado. Esse botão para a gente acumular de novo o radio-raios outra vez. Mas o mais importante foi isso aqui. Que a gente estava quase conseguindo deixar o loop aqui rolando. Mas eu acho que mais um vai dar certo. Mais um vai dar certo. Ok. Tudo certinho. Tudo certinho. Eu não sei se o impacto entre os radio-raios dá mais radiação. Ou se bater na parede dá mais radiação. Seria interessante depois. Eu não fiz esse teste. Eu vou colocar esse aqui virado para a parede. Esse aqui eu vou colocar virado para a parede. Sim. Vai bater aqui. Vamos ver quanto é de radiação que ele vai gerar. Se eu construir o botão ali ele vai dar o cabo ali ele vai dar um tiro. Vamos acelerar isso aqui. Quanto deu? 6.000. 5.000. É dá menos. Tem que bater mesmo. Embaixo deu 4. Vai diminuindo, diminuindo até zerar. Bater um de frente para o outro. Estava dando mais radiação o tiro entre eles. Mas acho que se eu trouxer o lixo radioativo resolve. Porque eu vou colocar o lixo radioativo bem aqui na região do impacto. E ele não bloqueia a radiação. E ele ainda acumula germes de radiação. Então com esses germes a gente consegue gerar mais radiação ainda. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Dá pausa. Não era para ter atirado. Simba. Desliga aqui para começar a acumular. No próximo episódio a gente vai dar uma mexidinha com as abelhas. As abetas, né? Mas aqui deu bom. Só faltou o que? Chegar o barrotone aqui. Acho que eu não coloquei lá. Não filtrei. Talvez diminuir a quantidade para pacotes de 1kg. Mas não adianta. Acho que ele... Acho que não adianta nada. Diminuir a quantidade. Onde esse aqui está pegando para pegar de 1 em 1kg. Não adianta. Mas ele transporta, né? Menos do que a quantidade máxima do trilho. Vamos ver aqui. Simba. Atirou. Eita, eita. Gastou tudo. Vamos ver aqui os pacotes. Nice. Olha aí. Pacotinhos indo em direção à Nojária. Eles vão chegar aqui e vão cair próximo. Vão cair aqui próximo aqui. Os pacotes vão cair. Eles vão abrir esse pacote aqui com o barrotone. Ele vai ser automaticamente colocado aqui dentro. E esse cara aqui vai armazenar aqui. Então, está pronto o nosso primeiro sistema aí de entregas interplanetárias, né? Através do tiro. Acho que deu bom para o primeiro experimento. Acho que foi bom. Faltou, acho que, aumentar um pouco a quantidade de radiação gerada lá. Mas aí, no próximo episódio, a gente vai dar um grauzinho nesse daí. Beleza? Mas, a princípio, funciona. Mas, quatro disso aqui consome energia para cacete, tá? É 2k de energia aqui o tempo todo. Então, esteja preparado energeticamente. Beleza? Por enquanto, eu estou conseguindo manter. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.